Música Verdades são duras, amizades são puras, onde tu estás? São muitas dúvidas que não saturas, estou preso Tu cobras quando o teu braço alarga Cuida da amizade para que nada se estraga Amigo, é aquele que te respeita Não olha para ti, nem ti se aproveita, dá a mão Quando é preciso, verdadeiridade apoia Quando citas do sorriso, amizades já são trocadas Com fins lucrativos, quando despertam interesse Para muitos já são incentivos, viram as costas No dia que não existe nada, nada Trocam a amizade por uma pedra queimada Daí surge então, quem chama a atenção Moubites numa briga pela ingrata solidão Ninguém, depende de ninguém Mas a união já depende de alguém Capaz de lutar, tentar, de mudar O seu relacionamento provocando o bem-estar Perante os amigos, respeitando o próprio respeito Debido o respeito e o recebido que eu porpeito Através de um cordão que mantém a união Uma forte esperança que não mangue a mão Por aqueles que nos ajudaram, por aqueles que nos apoiaram Cabe a nós agradecer por cada mão debruçada Simples mas honestos, únicos e verdadeiros Poucos mas sinceros, são os grandes companheiros Que nos acompanham, seja noite, seja dia Faça chuva, faça sol, é com eles criar harmonia Felicidade necessária é um bem procurado Diante de tudo que se passa, que é rodeado Por interesses e malícias, roubos e cobiças Não se contentem com o que têm, mas sim com o que lhes é dado Oportunidades desperdiçadas em momentos do passado Manifesta-se num futuro mal desenhado E eu faço o que eu espero E eu trago o que não quero E eu vivo e convivo Dou tudo o que não tenho E eu sigo em frente até Onde tiver de chegar Por onde tiver de passar Com os amigos que eu tenho Verdade, são duras amizades, são puras, onde tu estás São muitas dúvidas que não saturas, estou preso Tu cobras quando o teu braço alarga Cuida da amizade para que nada se estraga Verdade, são duras amizades, são puras, onde tu estás São muitas dúvidas que não saturas, estou preso Tu cobras quando o teu braço alarga Cuida da amizade para que nada se estraga Sinto autonomia quando dou cada passo Não exponho a minha vida, não dou santo mais o laço Não me influencio pelo que tu queres que eu seja Quando erro, confesso porque a mim próprio Tenho o meu perfil, tenho a marca registada no protop da pessoa que eu sou Sinto na obrigação de direcionar a minha rota O meu trajeto, por onde quero que eu vou Insir-me no meio em que o estatuto está presente Insir-me no meio onde é elevado e dá transmito de maturidade inconsciente Os atos das pessoas, das ofensas verbais Que se lançam, que me agoam e entoam por dentro O egoísmo apoderse da alma e do sentimento afetivo Destróis-te a ti, contagias no coletivo Vens a estar no lado da razão seguindo a viagem no só sentido É a ilusão que faz destruir a amizade de anos É o estatuto que distancia a convivência com a harmonia Em troca por danos psicológicos Porque não há espaço para erros, estamos na geração dos rótulos Já não há amizades perfeitas Agora afetem pela conta e acumulação de receitas Quer monetárias, quer por objetos Não tenhas lealdade porque não há seres corretos A confiança depositada está em face de ruptura A verdade e a honestidade estão enterrados na sepultura O sonho é livre, a realidade é dura A liberdade exige, só cai quem censura E perdura no erro Verdades são duras, amizades são puras Onde tu estás são muitas dúvidas que não se aturas Estou preso, tu cobras quando o teu braço alarga Cuida da amizade para que nada se estraga Verdades são duras, amizades são puras Onde tu estás são muitas dúvidas que não se aturas Estou preso, tu cobras quando o teu braço alarga Cuida da amizade para que nada se estraga E eu faço o que eu espero E eu trago o que não quero E eu vivo e convivo Do tudo o que não tenho E eu sigo em frente Até onde tiver de chegar Por onde tiver de passar Com os amigos que eu tenho E eu sigo em frente 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 O que é isso?